Hoje, atenção, mudam as regras para o consumo ou para a comercialização de presunto, hein? Presunto. O que mudou? Esses dias a gente falou aqui do que era mesmo, do bacon, não é? Tem novas regras para... é isso? Era bacon? Acho que era. Enfim, novas regras para o consumo de bacon, para a comercialização de bacon. Agora, não estão deixando o porquinho em paz, hein? Agora ele vai ter de oferecer um outro tipo de presunto para nós. Determinação do Ministério da Agricultura e Pecuária. Atenção você que está tomando café aí agora, comendo aquele misto quente. O regulamento se aplica aos diferentes tipos de presunto cozido, incluindo alimentos à base de aves. Aves. Veja o que muda. As novas regras estabelecem parâmetros para a fabricação de presunto cozido comum, do tipo cozido superior e a formulação do presunto tenro. Tudo bem, eu queria saber o que é que muda aqui. A partir de agora, o limite máximo de colágeno presente em presuntos, em relação à proteína total do produto, passa a ser de 25%. Para os alimentos à base de ave, o limite é de 10%. Então, colágeno tem limite agora. Um limite... Esse maior ou menor do que tinha. É de 25% agora. Outra mudança que envolve a etapa de fabricação está nas regras de moagem das carnes utilizadas como matéria-prima. Aqui é bom ficar esperto, hein? Que passam a ser de, no máximo, 10% para o presunto cozido e 5% para o presunto tenro. De acordo com o Ministério, para o presunto cozido superior não é permitido moer a matéria-prima. Tem... É, são essas regras, né? Então, colágeno e as carnes utilizadas para moer o presunto. É coisa que a gente não fica sabendo, né? Eu confesso, minha ignorância nem sabia que tinha colágeno no presunto. Mas tem. São regras que implicam em alterações na indústria, né? E não no comércio, na venda ali, no setor de frios do supermercado ou na padaria. O atendente não vai saber dizer se o limite de colágeno é de 25% ou não. Então... Então...